Deixa eu dar boa noite aqui pro João Carlos Góia, o Joni que é o gerente do Senac Piracicaba. Joni, boa noite, tudo jóia? Boa noite, que bom tá aqui de novo, boa noite Neto, Maria, toda a equipe do Piracicaba agora e todo mundo que tá acompanhando sempre aí, né? Já aproveito e já desejo um feliz dois mil e vinte e três pra todo mundo. Tenho certeza que vai ser, né? Eu tenho um lema comigo que é sempre assim, será que esse ano vai ser bom? Falei, vai ser o melhor, porque é o único ano que a gente tem, né? Então não tem como ser diferente, a gente tem que acreditar que vai ser bom e precisamos seguir com otimismo e vamos lá. Joni, perfeito, eu compartilho isso daí, nossa, é muito legal ouvir, né? Porque a gente precisa ouvir isso, viu gente? A gente precisa começar a ouvir que vai ser, é o ano, é o dois mil e vinte e três, é o nosso ano que as coisas vão e tem que seguir e é muito legal esse tipo de pensamento e é bom compartilhar, né Joni? Sim, sim. Você sabe que tê-lo aqui no programa, é muito importante, claro, pelo Senac, pra gente falar sobre o Senac, mas é legal trazer também esse recado pra quem tá em casa. Às vezes a pessoa tá desanimada, aí de ver certas coisas, a gente fica desanimada, aí encontra com uma pessoa que também não tá animada, aí são dois desanimados, aí já virou uma onda. Não pode, não pode, né? Exatamente. E mais do que isso, né? Gruda nas pessoas que estão afim de ir pra frente, entendeu? Boa, boa. Isso aí. Se tem alguém que tá te puxando pra trás, fala, olha, lamento, mas eu não vou te acompanhar, eu vou seguir, né? Vou pensar com otimismo e vou acreditar que as coisas têm que melhorar e tem a tendência a melhorar, né? Vamos lá. Joni, 30 anos do Senac, Piracicaba, 30 anos de atuação, uma atuação, assim, de suma importância, né? Pra formação de todos nós, de suma importância pra cidade de Piracicaba, a gente tem comemorar muito, né? E aí tem dupla comemoração, porque são 30 anos do Senac, Piracicaba e 10 anos do, do, da nova estrutura do Senac, né? Do novo endereço. Do novo endereço, aqui na nossa cidade, que legal, né? Dupla comemoração. Exatamente, desde 1993, aí Piracicaba ajudando o Senac, Piracicaba, assim como as outras unidades de tantas cidades que nós estamos presentes aí, mais de 60 cidades só no estado de São Paulo, né? Estamos aí, desde o 93, fazendo aí a diferença na vida das pessoas, o nosso, a nossa missão, realmente, é ajudar com que as pessoas progridam, né? Evoluam no seu trabalho, ou principalmente encontrem uma colocação no mercado do trabalho, né? É importante evoluir sempre dentro do trabalho que você já tem, mas principalmente pros que ainda não tem, não conseguiram a sua oportunidade, o seu lugar ao sol aí, também nós estamos aí ajudando essas pessoas a se colocarem, né? O mercado de trabalho, ele é cada vez mais competitivo, desafiador e o único jeito de você conseguir o seu espaço é estar preparado, né? A gente não tem outro caminho. Olha, a gente vai falar sobre os cursos, alguns cursos técnicos que o Senac oferece, vamos falar também, né? A questão das bolsas, então fique ligadinho, tem muita coisa boa pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora. Pois não, Mar? É isso, durante a participação do Johnny aqui, a gente vai mostrando imagens do prédio que já está, né? No novo endereço há dez anos, é um prédio estruturado aí, voltado à educação, lindo, histórico, né, Johnny? Esse prédio. Exatamente, é um patrimônio aí, né? É um patrimônio cultural da nossa cidade, e é bacana a gente, acho que vocês trazem essa coisa da dupla comemoração, porque é isso mesmo, né? Piracicaba, o Senac, a atuação do Senac e Piracicaba, ela data ainda antes de noventa e três, se a gente for pegar, porque ela realizava, o Senac já realizava programas em parcerias com, por exemplo, o Sindicato do Comércio, né? Antes de ter uma unidade na cidade, o Simcomércio Piracicaba sempre é um grande parceiro nosso, né? Tá sempre junto com a gente, né? Mandar um abraço lá pro seu Itacer, pro Carlos Beltrame também, que são os nossos parceiros do Simcomércio, e já existe esse trabalho antes mesmo de existir a unidade, que foi a unidade, né? Que todo mundo vai reconhecer também, é muito comum as pessoas irem até hoje lá. Vão lá ainda, que legal. Olha lá, gente, tem uma fotinho que vocês fizeram aí a arte do, né? Do prédio antigo, tá aí, ó. Ah, sim, sim, exatamente. Ao lado do Correio. Esse é o prédio, né? Que é um prédio da Prefeitura, e nós ficamos nesse prédio por 23 anos trabalhando aí, começando toda essa história do Senac, esse prédio aí que já abrigou, né? Guarda Municipal, já abrigou a antiga Secretaria de Trabalho e Renda, depois a Send Tour, atualmente é a SMADS, né? A Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Então é um prédio aí que sempre trouxe boas coisas pra cidade. Vizinho dos Correios. Vizinho aos Correios, do lado do Correio, ali em frente à pracinha, né? A praça linda. Foi um comodato firmado com o Senac, lá atrás na gestão do nosso ex-prefeito José Machado, né? E depois ele foi sendo prorrogado, né? Por muitos anos, até que a gente encontrasse um espaço realmente que a cidade de Piracicaba merecia, né? Então foi muita sorte encontrarmos esse espaço bem no meio da cidade. Pra vocês terem ideia, mobilidade hoje é um desafio pra todo mundo. Sim, sim. Esse prédio, ele está apenas 100, 200 metros do Terminal Central de Integração e da rodoviária também. Que ótimo. Então as pessoas podem vir de outras cidades, vem muita gente de outras cidades, vem alunos de todos os bairros da cidade e eles chegam até o Senac com muita tranquilidade, né? Porque descem ali no terminal, andam um pouquinho e já chegam no Senac. Já tá ali. Uma coisa muito legal que a proposta Senac fez foi construir um prédio muito moderno, mas também deslumbrar a possibilidade de ter um prédio histórico e mantê-lo ali, né? Quer dizer, reformou inteiro, foi restaurado, inteiro restaurado e ao lado um prédio muito moderno, que é uma estrutura muito moderna das salas de aula, laboratórios, tudo que você imaginar que você tem pra educação, pra acontecer uma educação de altíssima qualidade, esse novo prédio aí que vocês estão vendo as estruturas, né? Esse prédio tem pra oferecer pros alunos. E eu achei muito legal porque assim, a gente mantém, né? Mantém a tradição da cidade de Piracicaba, a questão cultural, que é um prédio mais antigo ao lado, né, Ana? Dá pra mostrar? Um prédio mais antigo ao lado, mantém essa estrutura como forma realmente de valorizar, né? A arquitetura da cidade de Piracicaba, todinho reformado, todinho recuperado, né? Que eu lembro quando vocês pegaram, ele tava bem judiado, né? Ele tava bem judiado, né? É, isso eu acho que é uma grande receita, sabe, Neto, de como é que a gente preserva a história, né? Como é que a gente mantém viva a história? Hoje o que é mais comum é você ver as pessoas derrubando os prédios e colocando outro prédio no lugar e você acaba com toda a história, né? Descaracterizando, né? Descaracteriza, exatamente. Principalmente esses prédios que eles têm uma história, né? Por exemplo, esse prédio da família Guerrini, que era da família Guerrini lá, ele foi um berço, né? De poetas, de escritores que passaram por aqui, né? Tem uma história muito bonita, eu sugiro até que as pessoas que quiserem, que elas vão até o Senac, mesmo que elas não queiram fazer um curso, mas que elas vão fazer um passeio pelo casarão, conhecer esse casarão, ele é mantido exatamente como as características, né? De quando era um prédio cheio de vida lá atrás, depois ele realmente acabou sendo abandonado e sobrou muito pouco desse prédio. Nós falamos que nós não fizemos uma restauração, nós fizemos uma reconstrução. Esse prédio, ele manteve só as duas paredes externas em pé e o resto a gente precisou colocar tudo abaixo porque não tinha segurança nenhuma para se restaurar, né? Mas a partir de uma pesquisa muito extensa, né? De uma pesquisa, de uma busca histórica, nós fomos fazer exatamente, fielmente ao que ele é, né? Fielmente ao que era o projeto original e foi muito interessante quando nós inauguramos lá em 2013, né? Por isso que a gente comemora dez anos do novo prédio esse ano. A dona Eulália, que era uma das proprietárias mais antigas, né? Já tinha lá seus 90 ou mais de 90 anos, ela foi na inauguração e ela passeava pelo casarão e ela ia lembrando tudo. Fala, nossa, tá igual, olha isso. Isso aqui era o quarto de não sei quem, esse era o quarto, esse era o quarto de passagem, né? Então ela foi relembrando toda a história, né? Foi muito bonito, né? Foi demais. Foi emocionante e hoje é uma obra de arte, né? Pra quem quiser, vocês tiveram a oportunidade, inclusive no ano passado, de nos ajudar a mostrar com a iluminação do Natal, né? Ficou maravilhoso com a iluminação do Natal. Todo ano a gente ilumina esse prédio, né? E aí a gente entrega também, além do de manter a história, uma iluminação de Natal bonita, né? Que alegra a cidade nesse período festivo aí. Muito bom. E falando de festivo, claro, comemorando aí 30 anos, né? Do Senac, 10 anos da nova estrutura, vai ter uma programação especial também, né, Júlio? Ah, vamos sim, com certeza. No mês de junho nós comemoramos esse aniversário dos 30 anos, nós vamos ter aí uma programação extensa que vai acontecer durante todo o mês, né? É, vai ser um grande Senac Casa Aberta, celebrando aí, é, esse aniversário de 30 anos, provavelmente com palestras, vamos trazer aí pessoas de renome pra fazer palestras, oficinas, workshops, né? Vivências aí, vai ser, vai ser realmente uma grande festa com toda a comunidade, pra agradecer, né? Todo o carinho, toda a confiança que a comunidade tem com a gente. Muito bom, muito bom. Pois não, Maria, diga lá. É, legal, sempre que o Johnny vem aqui no programa, a gente faz questão também de falar, é, da parte de responsabilidade social que o Senac tem, né? Acho que já faz parte de um conceito aí de identidade, né, Johnny, do Senac e, nesse sentido, eu já queria que você falasse da questão da gratuidade dos cursos, que o Senac também mantém esses cursos e eu quero saber, 2023 vai continuar? Como que vai ser, Johnny? Opa, muito bom, né? Claro, vai continuar e foi muito ampliado, inclusive, né? Pra vocês terem ideia, esse ano a gente tem mais de 2.500 bolsas de estudos. É muita bolsa de estudo, é? Claro, tem o público, tem o perfil do público, né, que pode acessar essa bolsa, né? Mas até pra quem não tá dentro desse perfil e que pode pagar por um curso, também as mensalidades foram reduzidas, mas a oportunidade pra quem precisa estudar e não tem condições de pagar, realmente, ela está aberta aí e nós queremos é que essas pessoas utilizem realmente essa oportunidade e não percam tempo, né? As inscrições, elas sempre vão acontecendo conforme o início do curso vai se aproximando, né? Ou seja, 20 dias antes do curso começar, as inscrições são abertas. Então, a pessoa, ela tem que se inscrever ali, né? Buscar o nosso portal, buscar o nosso link de bolsas e fazer a sua inscrição ali, que é por ordem de chegada, né? Tem que atender os pré-requisitos, né? Que a gente vai explicar também e ela precisa chegar primeiro, né? Correr ali, né? Porque é muito disputado. Você tem cursos, por exemplo, que a gente abre as inscrições e em questão de minutos, assim, às vezes, termina, né? Esgota. Então, tem que estar muito ligado aí, né? No que quer fazer. É legal a gente destacar, né? As bolsas são direcionadas, é legal a gente falar sobre isso, quem pode concorrer a essas bolsas, né? E retomar, justamente, que o que o Jair falou, é pelo site que está aqui embaixo. Então, para você que está assistindo, já acessa, já deixa salvo. Quando abre as bolsas e assim, é como se fosse por ordem de chegada, mas é, você vai acessar. Acessou, conseguiu garantir a sua bolsa. Então, já anota aqui, ó, www.sp.senac.br barra Piracicaba, né? São inúmeras bolsas para vários cursos do Senac. É a sua oportunidade. Quem que pode acessar e concorrer às bolsas, Jair? Vamos lá. Então, o perfil de quem pode se inscrever para concorrer a uma bolsa dessa, são famílias que têm uma renda por pessoa de até dois salários mínimos federais. Então, hoje a gente tem aí o salário mínimo de R$ 1.300, né? Mais ou menos. Então, você vai ter que somar todas as rendas da família e dividir pelo número de participantes. Essa renda, ela não pode ultrapassar aí os R$ 2.600, né? Então, não pode ultrapassar essa renda por pessoa de dois salários mínimos, né? Você vai dividir realmente para quem precisa mesmo, né, Neto? Exatamente. Nós estamos aí devolvendo, né? Não é um favor que o Senac faz. Ele está devolvendo, através da sua responsabilidade social, o recurso que o empresariado coloca na instituição, né? Como vocês sabem, o sistema, né? O sistema S, como é conhecido, ele sobrevive a partir da arrecadação dos empresários, né? Tanto o SESC, quanto o Senac, o Senai, o SESI, SEBRAE, todos esses S, eles contribuem a partir dessa visão que o empresário tem, que ele entende que para que um país se desenvolva, cresça, ele precisa de pessoas preparadas. Então, com essa contribuição, nós devolvemos esse recurso para a população e a gente quer ocupar todas essas vagas, né? E graças a Deus a procura é bem alta, né? Desde que nós começamos aí a abrir as bolsas, o nosso atendimento não para vazio, o telefone o tempo todo, o e-mail, o WhatsApp, a gente tem vários canais aí, tem as redes sociais, então as pessoas podem se informar, tirar dúvidas, falar com a gente o tempo todo, a equipe está lá de segunda a sexta, das oito da manhã até as nove da noite, no sábado até as quatorze, então o pessoal pode aí tirar todas as dúvidas. É muito comum também que as pessoas não saibam ao certo, olha, eu quero fazer algum curso, mas eu não sei que curso eu vou fazer. Então, nesse caso, nesse caso é legal que a pessoa vá até lá, vá até o nosso atendimento, converse com as meninas lá da equipe, elas vão tentar entender, fazer uma venda consultiva, né? Venda no sentido literário da palavra, vai oferecer um curso que realmente tenha a ver com você. Vai de encontro com o que a pessoa está buscando, né? Exatamente, porque também não adianta você ir lá e pleitear uma bolsa para qualquer curso e depois você não gostar, abandonar, você vai tirar a oportunidade de quem precisava de um curso e você não vai se encontrar também, né? Então a gente gosta também de orientar. Tem pessoas que já tem muito claro, né? Ah, eu quero fazer administração, quero fazer logística, quero fazer moda, quero fazer teatro, quero fazer finanças, segurança do trabalho, informática, saúde, né? Bem-estar e por aí vai. Mas tem gente que tem dúvida, fala, nossa, eu não sei ao certo, né? Então procura o nosso atendimento lá que a gente orienta. Esse encaminhar, né? Da aptidão, que é muito importante, né? Que é a filosofia do SENAC, né? Você construir o seu futuro e para isso é uma questão realmente de você se sentir, olha, eu tenho esse caminho, essa possibilidade, né? Eu gosto disso, eu me dou muito bem com isso, eu já estou trabalhando, que é muito comum também dos jovens, que já estão trabalhando, tanto na indústria, como no comércio. E aí procura realmente se especializar, de ter algo a mais. E o SENAC é essa oportunidade. Ao chegar lá nessa consulta, que é muito bacana, aliás, é uma consulta muito legal, com a equipe que atende o senhor, a senhora, que vai atender você, é uma equipe preparada, que vai demonstrar, vai te mostrar o mercado, vai mostrar para vocês a oportunidade de cada profissão, de cada curso, e aí você vai ter essa condução, né? Essa condução para a sua, olha, eu sou mais apto a isso, então, eu acho que é bacana, eu quero. E aí você pode aprofundar, viu? A equipe está lá para te atender, você pode fazer uma visita, você pode ter um histórico também ali do curso, tudo isso o SENAC vai oferecer para você, para ter a certeza de você fazer um curso realmente que você gosta, que é a sua área, né? E é muito comum, principalmente para os jovens, né? Está começando agora no mercado de trabalho, começando agora a ter um rumo, ficar um pouco perdido, né? Às vezes você segue um palpite de alguém, ah, eu acho que o mercado está pedindo isso, eu vou por aqui. E às vezes você não tem essa aptidão, não é por aí. E o mercado, ele obedece a sua forma de trabalhar, sabia disso? Às vezes você está ali, todo mundo fala desse curso, claro que tem ali, está à disposição, mas às vezes, se você gosta do que faz e você é muito bem preparado pelo SENAC, é o seu caminho, você vai se dar bem ali, você pode ter certeza disso, viu? Ó, o Insta no SENAC está aqui embaixo, senac.piracicaba, tem o telefone também, a Ana vai colocar para nós, está aí o telefone para você ligar, 019, você que está em São Pedro, você que está em Charqueada, você que está em Rio das Pedras, SENAC Piracicaba, está aqui ó, 019-2105-2105-0199, 2105-0199. E o site do SENAC, para você já concorrer às bolsas, fica ligadinho quando vai abrir, está aqui embaixo então para você, www.sp.senac.br barra Piracicaba. Pois não, Maria? Participações aqui no nosso WhatsApp, o pessoal querendo saber, né, a respeito dos cursos do SENAC, Maria Elisa, conosco aqui desejando boa noite. Johnny, a partir de que idade pode se inscrever para as bolsas de estudo? Quer saber a Maria Elisa. Vamos lá, se for para um curso técnico, a idade mínima, ela é de 16 anos, né, e geralmente precisa estar estudando pelo menos o segundo ano do ensino médio, tá? Se for um curso de curta duração, de aperfeiçoamento, que nós chamamos, aí depende muito do pré-requisito do curso, né, então é possível, mas geralmente a população, ela ingressa no SENAC, com exceção do programa de aprendizagem, que é a partir de 14 anos, o nosso público, ele sempre começa por volta de 16 anos, é possível às vezes entrar, né, com 15, ensino médio e aprendizagem são modalidades à parte, mas para o técnico, geralmente 16, para o curso livre, às vezes 15, mas geralmente a partir de 16 anos. Fala um pouquinho sobre os cursos livres, também é uma opção muito bacana, né, o curso livre, a questão da grade, a questão do tempo de empenho, que é muito interessante, muitas pessoas estão procurando também, né? É, sim, é claro, né, que quando você fala do SENAC, você fala do SENAI também, sempre a referência forte, ela é um curso técnico, né, mas os cursos de aperfeiçoamento, que nós chamamos, ou de formação inicial continuada, cursos que são mais rápidos, eles são excelentes fontes de atualização, de busca, de desenvolvimento de competências, né, então para quem, por exemplo, já tem uma certa experiência e precisa dar uma atualizada, ou precisa desenvolver alguma competência nova, os cursos de duração são, de curta duração são excelentes também, são excelentes oportunidades, né, e você vai desenvolver competências da mesma forma que um curso técnico, é claro que num foco bem mais específico, né, bem mais direcionado para aquele, para aquele curso, mas é tão útil quanto um curso técnico. Muito bom, muito bom. Estamos ao vivo, se você quiser participar, tirar alguma dúvida, o telefone está aí para você, o WhatsApp também, é o 991-411-1048, é o nosso WhatsApp, você pode participar conosco lá, tá bom? Pois não, Maria, diga. Bom, agora a gente vai ver algumas imagens aí, Johnny, que você comentou, né, do ensino médio, ano passado a gente falou bastante do ensino médio e vocês tiveram uma bela formatura das primeiras turmas, não foi, Johnny? Fala um pouquinho como é que foi esse momento especial aí para os alunos. Muito bacana, muito bem lembrado, Maria, o ensino médio vai entrando agora no seu quarto ano já em Piracicaba, né, quinto ano na instituição e quarto ano em Piracicaba, para vocês terem ideia hoje, o sucesso do ensino médio integrado ao curso técnico é tão grande que a estimativa esse ano é chegar a quase 10 mil alunos na rede, né, então é um, é uma modalidade que veio para ficar, é, as nossas duas turmas novas que começam, é, essa semana, é, ainda essa semana, né, na quarta-feira, elas, é, já, já estão montadas desde o ano passado, né, então a procura, ela é grande também por essa modalidade, porque, é, é, aquilo que a gente fala, né, você está fazendo ao mesmo tempo um ensino médio, que vai te dar uma formação consistente, né, com uma linguagem nova, atualizada do, do, dos tradicionais, das tradicionais formas de educação, nós falamos hoje em áreas de competência, né, áreas de conhecimento, não falamos em grade de disciplinas, né, falamos em áreas de conhecimento, né, é, mas tudo integrado com o curso técnico, então você tem lá o curso técnico em informática, ou o técnico em multimídia, que são os dois cursos que nós trabalhamos atualmente, e você vai conseguir dar sentido a todas as competências que você vem desenvolvendo dentro do ensino médio, né, e isso é bacana, você sai com dois certificados, sai com o certificado regular do ensino médio, dos três anos, e sai com o certificado do técnico que você está fazendo, do técnico integrado, na verdade você sai com o certificado a cada ano, né, você tem uma qualificação profissional a cada ano, que legal. E no final dos três anos aí você tem a formação técnica completa, né, então é essa questão de como é que eu conecto hoje, eu dou sentido a uma educação, mas que dialogue com o mercado de trabalho, essa é a nossa proposta, tanto que vocês vão ver por aí hoje, inclusive nas esferas públicas, né, são modelos que estão começando a ser seguidos, né, começando a ser implementados. Claro que a gente no poder público a coisa é muito mais vagarosa, né, você tem uma série de, enfim, de etapas para se passar até que seja implantado, mas quando a gente fala em educação no futuro, é educação que é desenvolvida pelo Senac ao longo desses anos, né, que você agrega esse conhecimento, a sua formação, né, e agregando também uma profissão, então, e isso é o que o mundo busca, é o que o mundo busca, quando a gente fala de educação, é, para uma formação completa, a gente sabe que o Senac está aí, sem sombra de dúvida, trazendo essa oportunidade para Piracicaba e região, e esse é o momento, se você conversar com seus filhos, se você conversar com seus netos, com seu sobrinho, porque não, né, ter essa possibilidade de você ter, né, essas duas formação, ao mesmo tempo, né, ter uma oportunidade já de encaminhamento para esse garoto de 16 anos, já com essa profissão, né, e eu, eu volto a dizer, antigamente, quando a gente falava sobre isso, era muito difícil, né, e hoje o Senac te proporciona uma coisa muito mais, mais tranquila, e no linguajar, que é algo que a gente precisa destacar aqui, que vai suprir essa demanda dos seus filhos, você pode ter certeza, é, a maneira didática do Senac, é uma didática voltada para esse jovem, está falando a língua dele, a tecnologia, a rapidez, com a equipe, a equipe é uma equipe muito bem estruturada, que sabe acessar junto com esse jovem, é uma troca o tempo todo de conhecimento, isso aí é um ganho fundamental para esse jovem, que vai ser nosso futuro, né, empreendedor, o nosso futuro, é, é, acionista, é, esse caminho tem que ser feito, então é uma grande oportunidade para o seu filho, vá conhecer o Senac, vá com o seu filho, pode ir lá, fala, ó, eu vi lá no programa, quero fazer uma visita, tô aqui com o meu filho, com a minha filha, a gente quer fazer uma visita aqui, conhecer, conversar um pouquinho com a equipe, rua Santa Cruz, 1148, no bairro Alto, você vai ser muito bem recebido lá e, 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 você vai se impressionar com essa oportunidade, com essa oportunidade. Pois não, Maria, diga. Ó, a gente, eu vou até pedir para a Ana voltar aquela tela, Ana, que tem alguns cursos, né, que o Johnny separou aqui para a gente, são alguns, né, gente, tem, você indo lá, conhecendo, entrando nas redes, tem muito mais opções para você, mas a gente mostrou rapidamente, o Johnny, ali entre os cursos livres, tem fundamentos da medicina tradicional chinesa, a Cristiane está aqui com a gente e ela está perguntando se precisa ter alguma experiência para esse curso aí de medicina tradicional chinesa. Oi, muito obrigado pela pergunta. Geralmente, quando são cursos específicos, né, e que vem nessas áreas com, de terapias, é, às vezes tem algum pré-requisito sim, tá, algum conhecimento prévio, por exemplo, é, não vou saber dizer agora de cabeça da, da, dessas terapias da área chinesa, mas, ah, eu quero fazer alguma, alguma especialização da área de estética, que é da área de massoterapia, então, às vezes, você precisa ter uma experiência ou alguma formação anterior. Se você acessar o nosso portal, é, Cristiane, você consegue ver todo o pré-requisito do curso lá, né, é só você ir lá no curso livre, ver onde ele, onde está com a inscrição aberta, esse curso em específico, e aí ele vai ter lá toda a orientação para você, para você avaliar ali, ver se você está dentro desse perfil, tá. A grande maioria dos cursos geralmente não exige uma grande experiência ou alguma formação específica, mas alguns especificamente precisam sim, então é legal sempre consultar, na dúvida, conversa com a nossa equipe lá, pode mandar um WhatsApp, pode mandar um e-mail lá, que o pessoal responde e tira essa dúvida sua. Olha, tem um curso que é muito legal e é um destaque, né, e é muito, muito, muito procurado na nossa região, que é o cuidador de idoso. Ele é muito procurado, gente. Só vem aumentando. E aumenta, né, a gente relativamente, o Brasil está caminhando para uma população idosa, né, a gente caminha para isso. E aí, o cuidador de idoso, na nossa região, gente, falo isso, porque a procura, por exemplo, para os meus pais, para os pais da Maria, a gente teve que realmente procurar uma pessoa especializada, com boas referências, para poder cuidar, né, e o cuidador tem que estar ali presente. Então, é algo realmente importantíssimo. Para você que é de alguma área da saúde, ou para você que quer ingressar, eu indico para você, vá conhecer o curso de cuidadores, porque é trabalho garantido, né, e recriação também, né. A gente tem tantas cidades, agora com a região metropolitana, é uma informação que chegou, Johnny, com essa região metropolitana, muitos hotéis de grande porte estão realmente trabalhando no circuito aqui da região metropolitana da cidade de Piracicaba. E para, quando a gente pensa em hotel, a gente tem toda a equipe, né, hoteleira, que é necessário, e equipe de recriação. E aí, o Senac oferece o curso para abrir a tela inteira, técnicas e práticas de recriação. É um curso muito legal para você se preparar, para ter aí a possibilidade. O salário é muito bom e é muito dinâmico, né, eu acho muito bacana isso, né, trabalhar o tempo todo relativamente com turismo, mas com hospedagem, né. Então, é muito legal. São cursos em alta, claro que o Senac, ele tem toda uma pesquisa de campo para se iniciar e ter um curso ali à disposição. Há um campo de trabalho, há uma procura, então o Senac oferece, justamente porque é uma parceria social, né, você traz um curso que não tem tanta atuação na nossa área e não é tão necessário. Então, o Senac tem essa pesquisa. Todos esses cursos, tanto os livres como os técnicos, grande atuação na nossa área. E eu quero relevar aqui, mais uma vez, a região metropolitana. Região metropolitana, muita coisa vai agregar. Às vezes a gente não sabe, né, por exemplo, essa coisa do turismo que eu falei, de grandes hotéis vindo para a nossa região, é por conta da região metropolitana. É, Johnny. É, nós temos aqui já um apelo muito forte, né, se a gente pensar, por exemplo, na área de turismo, a gente tem um apelo muito forte. Nós estamos integrados também com o turismo dentro da região que a gente considera a região da Serra do Itaqueri, né, aqui nas cidades aqui próximas, em São Pedro, né, Águas. Vocês vão ver inclusive na cidade que nós temos tótens aí agora pela Rua do Porto, falando da questão do turismo na Serra do Itaqueri, né. E é exatamente isso que você estava colocando, né. Você tem que olhar para a formação e primeiro ver se você se identifica com ela, se ela faz sentido para você, que é claro, se você estiver feliz trabalhando e gostar do que você faz, a chance de ter sucesso é muito maior, né. Então você tem esses cursos na área de cuidadosos, tanto infantil quanto de idosos, né. É um mercado que realmente vem demandando cada vez mais, né. Por questões, né, que a gente acompanha diariamente, a questão da longevidade, né, por exemplo, né. Os idosos estão vivendo cada vez mais, graças a Deus, que bom, né. E querem viver com qualidade. E aí as famílias, elas usam desses serviços para ajudar, né. Inclusive no dia a dia aí. A questão da recriação que você colocava, né, Neto. Pode trabalhar em hotel, para você ter ideia. Pode trabalhar em bufês infantis. Pode trabalhar em clubes, né. Em escolas, né. Em escolas infantis. Enfim, até navios, né. Em cruzeiros, né. Pois é. Então você tem uma demanda, uma demanda de atuação, né, uma área de atuação muito grande. E quando a gente coloca um curso, dificilmente a gente vai colocar um curso lá que você não tem uma inserção de mercado de trabalho, né. Se a gente está com o curso aberto, é porque você vai encontrar alguma oportunidade em algum segmento, com certeza. Muito bom, muito bom. Põe para nós mais uma vez aqui, põe o site. Você vai ter todas as informações para você que busca a bolsa, para você que já quer garantir a sua matrícula. Então, ó, entra lá, todas as informações, está no site do Senac Piracicaba, sp.senac.br barra Piracicaba. Você tem todas as informações, siga nas redes sociais também, vários projetos, são divulgados nas redes sociais. Está aqui embaixo o Instagram, em destaque para você, o Instagram lá do Senac, está aí para você, ponto Piracicaba. E o telefone, se você quiser ligar, está assistindo agora, quer ligar, a equipe está lá, viu. Pode ligar, pode ligar. Está aqui, ó, 019, para você da região, 2105-0199. Olha, eu vi lá o Johnny, o Neto, a Maria conversando. Como é que eu faço para conhecer? Eu quero saber os cursos. Aliás, até todos os cursos, o pessoal manda para você também pelo WhatsApp. Liga lá, garanta essa informação que é muito bom. É muito bom aí para os seus filhos, para as suas filhas. É muito, muito bom. Show de bola. Johnny, você sempre veio aqui, é sempre muito legal. Parabéns pelos 30 anos de comemoração do Senac e Piracicaba. Vamos ter festa, comemoração, programação especial. A gente vai estar curtindo junto aí, né? Se Deus quiser. E eu volto aí mais para frente para contar aí qual vai ser essa programação, né? Vamos combinar. Eu venho antes de começar essa programação toda, para a gente fazer uma festa bacana junto, né? Convidar a população. Sabe o que é legal? Eu sei que tem muita gente assim no programa Piracicaba. Agora, vou pedir para se manifestar agora. Eu vou deixar reservado. Quando o Johnny vier aqui, próxima comemoração, a gente vai mostrar. Você fez Senac? Neto, eu fiz Senac há 30 anos atrás. Eu fiz há 20 anos atrás. Não precisa falar a idade, não. Não precisa falar o que fez. Escreva para nós. 991-411-1048. Eu fiz Senac. Eu fiz Senac. Conta a sua história. Conta para nós a relação. Neto, eu fiz. Lembra dos professores. Encontrava o Johnny lá, de vez em quando. Escreva para nós aí. Fui aluno do Senac. Se é um ano atrás, dois anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Escreva para nós. Vai ter o prazer de mostrar aqui e compartilhar a sua experiência com o Senac Piracicaba. 991-411-1048. Vamos passar isso aqui. Johnny, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado, Neto. Obrigado, Maria. Mais uma vez, toda a equipe. Prazer enorme estar aqui. E quero aqui aproveitar e agradecer a população, né? Tanto de Piracicaba quanto das 11 cidades da região que nós atendemos, né? Por todo o carinho, pela confiança que tem na instituição, né? Nós estamos lá trabalhando para ajudar as pessoas, né? Não somos necessariamente vendedores de sonho, mas nós ajudamos as pessoas a alcançarem os seus sonhos, né? É isso aí. Muito bom. Parabéns. Um abraço e um ótimo ano para todos. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.